Ela morretou e nem me viu, tô lá atrás dela. Abre a porta, abre a porta. Ixi, pulei! Oi, galerinha, eu sou o Pedro. E eu sou a Miris, a mãe do Pedro, tudo bem com vocês? Quem é o marretão? Ai, eu não acredito! Meu Deus do céu! Acho o computador logo, acho o computador logo, acho o computador logo que o Pedro é um marretão! Marre-gamer! Cadê você? Eu? Não sei. Tô te procurando. Parecendo que eu vi alguém nessa sala. Você viu? Eu vou hackear esse computador pra vocês não. Vai hackear pra nós? Não. Aqui, Miris. Ajuda nós, porque nós somos tudo nobes. Achou, Mariana? Menos um. Nível 23. Alguém errou. Alguém errou. Alguém errou e não saiu correndo. O nível... Saiu do jogo? A pessoa saiu? Uhum. Só de 23? Não, gente. Aí não. A pessoa quer que não acerca mesmo. Alguém errou o computador aí? Não, esse computador eu já vi. Ei, eu acho que eu te vi. Você não ouviu, não? Eu vi. Ali você, ali você. Ai, ai, ai. Ai, galerinha. Só tem eu e mais um. Que é o nível 8. Cadê você? Tô vivendo. Tô correndo atrás de você. Você tá correndo atrás de mim? Uhum. Olha pra trás. Olhando. Não dei nada, né? Tô olhando. Galerinha, eu tô olhando. Tô olhando, tô olhando. Olha o número de computador também. Fica de olho. Parece que ele ganhou um gozado. Cadê você? Cadê você? Não, não tô aí, não. O que que foi isso? Tá doido. Será que, hein? Já saí de lá. Eu tô procurando mamãe agora. Cadê ela? Cadê? Ai, gente, eu tô morrendo de medo. Eu tô com medo. Minha marreta não tá procurando, tá sentindo um cheiro por aqui. Tá sentindo um cheiro? Uhum. Eita, sente mais cheiro ainda. Eu senti o cheiro. Eu senti o cheiro. Ai, menininha. Ai, menininha. A menininha já fugiu. Ai, menininha. Faltou um pouquinho nesse computador aí. Cadê você? Volta. Volta. Não, 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 não. Você vai se soltar. Já, já. Vou te esperar aqui, ó. Não, 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 galerinha. Eu tava fazendo cada drible nesse menino. Não conseguiu. Esperemos me levantar a estratégia. Menininha, por que você não acaba de chockear esse resto enquanto ele vai ali comigo? Ela vai te salvar. Não me salva, menininha. Não me salva, menininha. Não me salva. Não me salva. Não me salva, menininha. Não me salva. Não me salva, menininha. Não me salva. Ah, ela não te salvou, né? O quê? Ela não te salvou, né? Onde ela foi? Ela até levantou. Porque ela foi peida. Não, não acredito que você prendeu ela. Ela bugou. Ela saiu voando. Vocês viram? Você não apertou, é? Mas é nuvem. Menininha, deixa eu salvar ela pra ela achar bom, Pedro. Deixa eu salvar ela pra ela achar bom. Pra ela ficar feliz, se ela não achar que eu fui malvada. Pedro! Ela viu você tentar salvar. Pedro, deixa eu salvar, menininha. Deixa eu salvar ela pra eu ver o que vai acontecer. Não, não pode. Malvado! Esse Pedro é muito malvado. O que estamos, né, galerinha? Nível 27. Você é o quê, Pedro? Esconda-se da besta. Eu já tô não hackeando. Eu achei já o computador. Cadê o marretão? Agora que começou a partida. Eu vi. Raqueia, 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 sim. Raqueia, 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 sim. Pode raquear. Pode ir. Só não pode errar. Raqueia, 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 sim. Eu quase errei. Raqueia, 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 sim. Só não pode errar Só não pode deixar você Se pego e congelar Porque você deu ego Alguém errou Não me desconcentra A mamãe nem sabe Se eu sou um retão Ou ela é O que é? A mamãe nem sabe se eu sou um retão Você não é um retão, seu nome está aí? Não, não está não Oh, hackei, virou 4 Hackei também, 3 Foi mesmo Aí eu levanto E dá de cara com o marretão Só faltava isso E foi? Não O que é o marretão? Ai, achei outro computador Fecha a porta Ah, é a menininha que estava querendo uma pão ruim? Veja, Paula, Pedro É um dia Deixa a porta pra mim Ok Melhor não Melhor não Melhor não Melhor que o marretão vai me pegar, né? Também estou procurando o computador Preciso cumprir minha missão Pelo menos eu aqui tinha Alguém errou Não vou para lá Eu estou perto dessa pessoa que errou Eu estou hackeando Eu estou chegando por lá Estou hackeando meu segundo computador, galerinha Vai virar um Vixe, o marretão está de guarda Eu estou vigiando o computador Que computador O computador que errou Está na metade Vou terminar ele Não erra de novo, não Pelo amor de Deus Agora eu estou acertando Raqueia 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 O seu é o Que vira um, mãe O seu O seu vira um Eixe Raqueia Raqueia Virou um Não está a dor Ai, menininha está indo Não, a marretão está indo para aí Tá? Uhum E agora eu saio de cara com ela Só deve Só sei disso Porque ela foi lá do outro cara Você está hackeando? Não O computador está invisível Iixe, a marretão nem me viu Estou atrás dela Abri a porta Iixe, pulei Deu um oler a cabeça dela Dei tanta sorte Ela vai sair de um computador, galera E entrei no outro computador Tipo assim Foi fantástico Agora Estou tentando achar E sabe o que eu fiz? Nenhum pulo da cabeça no marretão E dei um jibre e saí correndo E deixa eu te contar uma coisa Ih, tem ainda Tem labirinto, né? Uhum Você foi pelo? Fui Mesmo? É Com essa porta sempre me engana Ela usou velocidade? Oh meu Deus Vou ter que salvar você? Sério? Isso Estou vendo ela pertinho daqui Ela passou pertinho E agora? Acho que o menino vai me salvar Ah, ela está fazendo igual eu Ela está vigiando? Uhum Ai meu Deus Eu sei onde você está Eu estou pertinho de você Eu vou tentar Socorro Ai meu Deus Será que eu vou, gente? Ela é boa Aperta o E, mãe Aperta o E Apertei? Apertei? Sergiu? Não Não? Ué Aperta o E Tem que chegar pertinho Oh meu Deus Aperta o E Aperta o E Apertei? Ela me pegou Esse peso fugiu não? Não Apertei O meu não está funcionando Então Eu não acredito Ah não Menina, me salva Me salva Salvou? Uhum O meu não funcionou A tua porta não é Não foi não Agora eu fui presa O menino está aqui No computador Nossa, eu estava num Está faltando um pedacinho Mas o que é isso? Eita, meu Foi trollado com a porta do tronco Pode fugir Me deixa para trás Foz Ok Menina, me salva não Por favor Aqui o menininho Falta pouco, mãe Apertei Abriu Então vai embora Vai embora Ela está de frente comigo Ela não vai sair daqui A porta é do ladinho de você Ela está de frente comigo E eu já vou Vou ficar gelada Não vem não Não vem não Ela está indo atrás de você Vai, foge Vai embora Vai embora Eu já congelei Eu já congelei Pode ir Foge Foge por nós Foge por nós Eu morri Achei a menininha Vai, vai, vai Morri Se a manhã está morrendo Eu vou dar um tiro Ixi, a menininha Correu atrás do outro Ela está pegando o outro Não, foge ou não? Pode, foge Escapou A menininha vai esperar ele A manhã está um vi Gente, meu é Não funcionou Eu cliquei no é Várias vezes Eu não entendi Pelo menos a gente Venceu, né Pedro? Uhum Gente Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal Tá Compartilha Deixa muito like Aí pra nós Ajuda a gente Crescer no canal E comenta aqui E se nós ganhar A mamãe também ganhou É Comenta aqui Domingo Comenta aqui Domingo E depois comenta na frente O que você está aprontando Nesse domingo Tchau, tchau galerinha Por hoje é só Tchau, tchau Bom domingo pra vocês Bom início de semana Tchau Tchau